Vocês pedem e eu respondo. O Marcelo quer saber como criar um controle de entrada e saída com o formulário de forma rápida e fácil. Vamos lá! Clique com o botão direito em qualquer guia e vá para personalizar a faixa de opções. Barra de ferramentas de acesso rápido, todos os comandos, encontre o formulário e o adicione. Aqui está! Clique no cabeçalho e pressione CTRL ALT mais T para criar uma tabela. Em design de tabela, habilite linha de totais. Aqui queremos uma soma, em entrada também. Já aqui retornaremos o resultado do total de entradas menos o total de saídas. Em saída, a cor da fonte será vermelha, entrada azul e o saldo terá essa cor de preenchimento. Vou clicar na tabela e depois no formulário. O código da operação será 1, data 11 do 8, entrada 1.200. Agora vou cadastrar uma saída de 200 peças. 2, 2, 1.200.